Meu povo, esse vídeo é pra falar como é que tá a situação da gente atualmente. É, meu povo, a gente vai explicar algumas coisas, tá? Pra deixar também o coração de vocês um pouco aliviado. Pois é, quem tá acompanhando a gente sabe que a gente tá aqui meio que no desespero pra achar um outro lugar pra ficar, porque o nosso contrato acabou e a gente recebeu muita mensagem de vocês no vídeo passado. E aqui a gente vai explicar como é que tá a situação da gente hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Salve, lá, legada. Michele, Alexandre e Tutaninho, nós somos o Luiz, por aí é que a gente fala muita coisa boa. E viajar gastando pouco dinheiro de comer viver fora do Brasilzinho de açúcar, de comida boa. Então, meu povo, você já pode começar lascando o Dei Valor nesse vídeo, deixando um comentário bem bonito, nem que seja um coração, assim, pra fazer um enxame aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos que tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. E também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba, isso por aí. No TikTok e no Instagram. Aí, meu povo, começa a seguir tudo, lasca o Dei Valor nos retratos, farra um enxame pro Luiz. Pois é, meu povo, esse vídeo é pra atualizar a situação da gente. Pra quem não sabe, quem tá caindo direto nesse vídeo, a gente, no vídeo passado, falou como é que tá a situação da gente. Uma situação meio complicada, porque o nosso contrato de aluguel acabou, se encerrou, e a gente tá numa dificuldade extremamente grande pra renovar o aluguel, pra encontrar um novo lugar. E hoje a gente veio explicar como é que tá a situação hoje, depois de alguns dias, a gente correndo atrás. É, meu povo, quem tem tanta dificuldade pra alugar, pega os nossos vídeos que a gente fala sobre aluguel, pra vocês terem noção e assiste, tá? É muito bom. Também pra vocês pegarem algumas informações. Então, a gente recebeu muitos, muitos comentários, meu povo. Tem mais de 50 comentários. A gente não respondeu porque tá uma porreria muito grande atrás de resolver essa situação. Pois é, a gente tá tentando resolver da melhor forma possível, tá? Até porque tem algumas coisas mesmo que a gente tem que tá correndo atrás. Tem umas coisas, uma parte burocrática também pra resolver. Fora que, assim, a gente ainda tem que continuar trabalhando, correndo atrás, isso não para, não tem como parar. Pois é, então foi bem corrido esses dias, por isso que a gente não parou ainda pra responder. Mas a gente vai responder todo mundo. De antemão a gente quer agradecer. Demais. Muitíssimo, muitíssimo. A gente sabe que tem muita uma cebosa que vem, bota um comentário ruim. É, a gente já deu, eu já apaguei alguns, porque assim, não tive tempo de ficar respondendo, eu li alguns comentários, mas eu tive já que apagar alguns, porque realmente... É, mas assim, Deus é tão bom e tem tanta gente boa, assim, tanta gente boa que tá aqui com a gente, que pra cada alma cebosa tem, assim, 50 pessoas iluminadas. A gente queria agradecer demais todos esses comentários positivos, todo o carinho de vocês com a gente. A gente não tinha noção desse carinho todo. A gente queria agradecer demais, assim, até... Eu fiquei realmente até emocionado, sensibilizado. A gente ficou muito sensibilizado. Muita gente ficou assim, coloquem o pix pro pessoal ajudar. Meu povo, esse gesto é... É demais, assim. É muito grande, sabe? Então, assim, a gente ficou muito emocionado. Como a Luciana disse, a gente agradece de coração mesmo, sabe? Um gesto que me chamou, assim, extrema atenção e, assim, de uma bondade tão grande... Generosidade. Uma generosidade gigantesca. Eu queria agradecer pessoalmente. Eu poderia querer agradecer todo mundo pessoalmente, por todas as palavras, por todas as orações. Não todo mundo, mas senão aí o vídeo ia ficar aqui... É, mas eu queria agradecer em especial ao Davi Godoy. Sigam ele, ó, aqui, ó, no YouTube. Ele tem um canal aqui também falando da Argentina. Muita informação boa, viu? Muita informação boa. Sigam o canal dele daqui, ó. Davi Godoy. Ele mandou uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Ele disse, olha, meu povo, não fiquem na rua. Qualquer coisa, vocês vêm aqui pro meu apartamento. E, meu povo, isso é uma generosidade que não se vê. Pois é, tipo, ele disse assim, qualquer coisa, qualquer situação, vocês podem ficar aqui. Então, tipo, a gente ficou. Exatamente. Prontamente ele já enviou, olha, tem uma mulher aqui que aluga assim, assado. Falem com ela, façam assim, façam assado. Mandou muita força. E, assim, se disponibilizou pra ajudar no que a gente precisar. Então, a gente agradece demais, Davi. A gente agradece demais as inúmeras mensagens, sabe? Falando e oferecendo ajuda. Gente, muito obrigada. Pois é, hein? Muito obrigada mesmo. E, assim, como é que tá a situação hoje? Hoje, meu povo, a gente, depois de correr atrás pra um lado, pro outro, fomos atrás de imobiliária, atrás de apartamentos. Ah, perguntaram até assim. Ah, pelo amor de Deus, eu sou preocupado com a situação de tutano. Meu povo, pra deixar uma coisa muito clara, eu sei que não foi a intenção dessa pessoa perguntar isso, assim, como se a gente fosse abandonar tutano. Porque ela realmente se preocupou, né? Tutano é da nossa família. Assim, quando a gente é família, é pro resto da vida e acabou. Você, aonde a gente vai tutano tá com a gente? Isso não tem pra onde correr. Mas, meu povo, a gente entende a preocupação da pessoa porque a gente viu muita gente mesmo precisando mudar e, assim... Abandona. Tá entendendo? Então, a pessoa se preocupou com razão mesmo. A gente já deixou de alugar apartamento porque simplesmente não aceitava. É, a gente até aceitou, né? Bicho, até aceitou já. E, assim, a gente já... Ah, não aceitou. Beleza, então a gente não aceitou. A gente poderia ter, assim, ah, vamos dar Deus no livre? Não, de forma alguma. Não. Então, assim, fiquem tranquilíssimos. Tutano tá com a gente e não tem pra onde correr, não. Tutaninho vai ficar aqui, se Deus quiser, com a gente. Tá até aqui de olho, aqui, ó. Então, pra onde a gente... A gente só vai pra onde ele também possa ir, né? Com toda certeza. E a gente tem muita fé que vai dar tudo certo. A gente vai explicar mais ou menos como é que tá a situação agora. Depois da gente correr pra muitos lados... Atualmente, qual é a situação? Já conseguimos um lugar? Não. E sim. É, tá sim. Tá aquele no meio tempo. Aquela corra-vida de pobre, crazy people. Exatamente. A gente entrou em contato com a imobiliária, entrou em contato com uma pessoa que está ajudando a gente, auxiliando a gente. Depois, quando é tudo certo, a gente pode até... Falar o nome dela. E sempre indicar... Deixar o contato. O contato dela, porque realmente está fazendo muita coisa pela gente. A gente entrou em contato e ficou acordado, a gente conseguiu fazer o acordo. A gente vai continuar até o fim do mês. Aqui. Aqui nesse apartamento e a partir do outro mês a gente vai se mudar pra um outro apartamento. A gente não sabe onde é esse apartamento, ainda não sabemos como é que vai ser isso, mas a gente conseguiu esse tempozinho a mais... Pra poder organizar. Pra poder nos organizarmos e resolver essa situação. É, o que fica entendido, o que a gente acredita que está, né, acordado, é que sim vamos ter um outro lugar de imediato, né? Que teria já pra gente entrar no final pro início do mês de junho. Entre o dia 30 e o dia 1 ou 2 de junho. Exatamente. Mas você sabe, assim, que quando você está, né, em outro lugar, você fica naquela aflição. Enquanto você não via a situação toda... Exatamente. A gente ainda não viu o local, não sabemos onde é e como vai ser. A gente ainda não fica tranquilo, mas a gente está confiando, né, com fé que vai dar tudo certo. A gente queria passar isso tudo pra vocês, pra vocês também, né, ficarem tranquilos. Então, continuar nas energias positivas, mas tranquilizem o coração de vocês que vai dar certo. Vai dar certo. A gente tem fé em Deus que vai dar certo. E assim que der certo, a gente vai falar todos os detalhes, como é que está sendo, mostrar se realmente acontecer essa mudança. Vamos mostrar mudança. Comenta que você vai querer ver a mudança da gente, como é que a gente vai fazer, tudo direitinho. Vai falar como é que está a situação de garantia disso tudo pra poder alugar. Exato. Inclusive, também deixar o contato da pessoa aqui, porque de repente alguém vem pra Rosário, né, dando certo pra gente. A gente vai continuar indicando essa mesma pessoa. Exato. Tá? Então, qualquer dúvida, meu povo, deixa aqui o comentário que a gente vai estar respondendo. A quem a gente não respondeu, tem um pouco de calma que a gente vai responder. Tem calma que vai demorar um pouquinho, mas todo mundo vai ser respondido, com certeza. E mais uma vez, assim, eu acho que ser, eu acredito que a gente ser grato por alguma coisa, grato às pessoas, traz muita coisa e manda muita coisa boa pro mundo, né? Eu sou muito de pensar dessa forma. Então, a gente queria mais uma vez, pode ser cansativo, mas eu quero agradecer muitíssimo as mensagens que a gente recebeu, tá, meu povo? Então, assim, quando a gente viu essa disponibilidade de precisar, que o povo dá a mão... Exatamente, assim, porque assim, ah, coloquem o Pix pra gente ajudar com dinheiro, com isso... E essa atitude de vocês mencionarem essa situação foi algo pra mim bem marcante. Foi assim, a gente não esperava e marcou bastante. E as mensagens positivas, tipo... Orações... Tem uma pessoa que segue a gente aqui, eu não vou lembrar do nome agora porque eu tava dando aula, minha cabeça tá assim. Mas eu sei, porque eu sempre leio a mensagem dele, eu até respondo, o Alexandre responde também. Ele disse assim, uma porta se fecha e a outra se abre. Eu não vou dizer o nome agora porque eu tô louca ainda aqui, das horas, tá? Mas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Esse vídeo é mais pra agradecer a todos vocês que estão apoiando a gente e isso faz uma diferença muito grande. E assim, aguardem que, se Deus quiser, em breve vai ter mais novidades e a gente vai continuar com o canal aqui. É, meu povo, é. Tá bem aí. Tá. Julho tá bem aí. A gente quer chegar aos 10 mil no aniversário dos Trerlizinhos. Olha aí. Então, uma campanha firme e forte. Já estamos com quase 8.500 inscritos. Oi. Então, o aniversário dos Lisinhos tem que ser 10 mil inscritos. Ai, gente, que coisa. Pois é. Tô sonhando, mas vai dar certo. Ah, sim. Em breve vai ter vídeo aí de supermercado. A gente ia fazer os vlogs, né? Mas, com tudo isso que tá acontecendo, a gente tamo... Vai dar certo daqui a pouco. Vai ter. Tem carro, vai dar certo. Não vamos deixar de postar vídeo. Então, já são... Já é tarde da noite. E amanhã... Ou seja, hoje vocês estão assistindo esse vídeo. A gente tá gravando aqui um dia antes, à noite, porque é o tempo que a gente teve. É. Assim que o negócio se organizar de novo, a gente vai, sim, começar a fazer os vlogs, tá? Vai dar pra vocês. Vai ter vós. Se Deus quiser. É isso, meu povo. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Valeu, negada.